Hoje eu vou jogar um lobby, gente, que ele é muito diferente E eu quero muito jogar isso aqui Porque nós temos que desenhar pra passar o porcuro Exatamente E olha só, tem uma inscrita aqui que é a It's Hi Hi Então, um beijo E vamos lá começar, gente A gente tem aqui, ó, que desenhar, tá vendo que tem aqui um negócio? E a gente tem uma quantidade de tinta pra gastar Então, ó, desenhei aqui, passei, gente, de boa Mas nós estamos de início Eu quero ver depois como é que vai ser Eu creio que isso ali é um checkpoint Bom, aqui a gente vai ter que fazer um negócio pra subir E o outro pra descer Tá, tem que economizar tinta, né, gente Mas aqui eu tô achando bem fácil o início Mas vamos lá, né Lá já muda de cor, então eu não sei Bom, aqui, deixa eu ver Eu acho que... Ah, não dá pra desenhar aqui Pera, então a gente vai ter que fazer, tipo, um negocinho assim Eu já vou fazer um parkour um pouco mais complexo aqui Porque eu acho que vai dar certo Aqui, ó, gente, tranquilo Tranquilebs, entendeu? Vocês já viram um parkour assim? Eu nunca tinha visto, calma Gravidade ativada Como assim? Tá, gravidade ativada Ah, tá, entendi Eu pensei que era minha skin que ia ficar, tipo, voando Sei lá Não sei Ok, aqui é normal? Tá, eu acho que é normal, né Então é só fazer um aqui Nossa, a tinta acaba muito rápido nesse Que isso? Que que é isso aqui? Ah, pula, pula Gente, eu acho que nem precisava desenhar esse ali Mas tudo bem Vamos lá para o próximo Estamos na fase 6 de 31 Eu quero ver se eu chego até o final E eu morri porque, sei lá Eu não vi que tinha que pular Pera, tem como dar esse pulo? Gente, pera aí Oxi Aqui não tem que desenhar Ah, aqui tem que desenhar assim Nossa, gente, mosquei Pera Tá, aqui acho que é só fazer uma pontezinha assim, ó Bem de boa Vamos lá, escrita Vamos pegar aqui a estrelitia Ok, e esse aqui eu acho que... Ah Pera aí Que vai descer uma pedra ali, pelo que eu tô entendendo Tá, pera Eu tenho que fazer uma barreira, então Gente, eu acho que é isso Pera Será que é isso? Mas daí não tem como eu passar, né? Parabéns, Natasha Verdade Tem sim que Natasha é para a cureira, gente Passei 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 de boa Não sei se era para fazer assim Mas eu fiz assim Ok, e agora? Misericórdia, tanta coisa Tá, eu acho que por aqui é mais rápido Pera Vou fazer uns negocinhos tipo assim, assim E aqui eu vou reto Ok Vamos ver se vai dar certo isso aqui que eu pensei, gente Aqui Ai, morri Ele não some, né? Não some Pera, o que é isso? Desculpa, menina Mas eu quero muito testar isso Não dá? Ah, tem que comprar Senão eu já ia empurrar Gente, eu não ia fazer isso, entendeu? Era só teste Imagina que eu queria empurrar a menina Aquelas Tá, eu acho que o jogo, ele viu que eu ia empurrar a menina Daí ele pensou Não, Natasha, não Você vai cair Calma Eu tô me desconcentrando aqui nessa parte Pera Cadê o ET doido? O ET doido tá no meu quarto Ah, eu tô me rindo, cantando e dançando Tava gravando hoje Deixa eu falar pra ela Nossa, escrevi tudo errado, gente Português O português tava maravilha Bora lá, gente Aqui Pera Tá, gravidade ativada Ah, tá Pera Que? Ah, tá Eu acho que é só fazer isso, né? Ah, deu certo, gente Eu tô achando de boa Mas vamos ver se eu vou conseguir passar tudo esse ob aqui Bom Aqui eu vou fazer um aqui Aí um tracinho aqui Mais um tracinho nesse outro Nesse outro Porque o resto é tudo pulando, né? Então É bem tranquilo Ah, aqui ó Dava pra passar Sem ter colocado tinta, gente Mas vamos lá Tinta Eu não sei como é que vocês chamam isso Mas eu estou chamando de tinta Comenta aí do que vocês chamariam Desenho, né? Não sei Vamos lá Eu esqueci que eu tinha que desenhar, gente Ah, é É tão confuso Porque eu não tô acostumada com isso, não Calma aí Tá, aqui tem gravidade ativada Ah, eu acho que é a mesma coisa, não? Pera Nossa, tá começando a ficar difícil, hein, gente Não Ele tem que ficar ao contrário Pera O que eu faço, galera? Ah, mas a esteira tá empurrando É isso Pera, eu acho que assim já vai Aê, já foi Gente, nossa Nem tinha parado pra pensar Que a esteira ia empurrar o negócio pra cá Mas ok Vamos ver o que vai ser nessa Nossa O que é isso, gente? É um labirinto Pera aí Tá, eu acho que tem que vir aqui Aí foi Aí a gente pula pra cá Ok E vem direto pra cá Vamos ver se vai dar certo Eu acho que vai dar certo, sim Acho que não tem como dar errado, gente Acho que deu boa Deu boa, gente Olha, até agora Eu tô achando fácil Teve algumas ali Que eu achei um pouquinho médio Mas difícil, difícil Ainda não me apareceu Gravidade ativada Ok Ok Ai, nossa Já deu errado Eu vou ter que fazer de novo Porque senão Ok Eu acho que tá vindo um negócio difícil aqui Só porque eu falei Só porque eu falei Não Ah, dá pra aumentar o tamanho do pincel Pera aí Vamos ver se aumentando Talvez é certo Ah, cancela, gente Tem tudo que pagar nessa vida Eu não gostei Aqui Aí eu vou colocar outro aqui Ai, escorregou, gente Não, por que que não tá ficando? Ok Não, 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 não Pera E se eu fizer assim? Ah, calma, gente Pera aí Pera aí Que eu acho que eu tive uma ideia Esse aqui aqui E esse aqui aqui Não, é só colocar em cima, né, Natasha? É só desenhar certinho Parabéns, Natasha Você conseguiu Gente, eu falando comigo mesmo É muito bom, né? Ok A Haihai tá aqui comigo ainda Então bora lá Nossa, gente Esse aqui Ele era um pouquinho complicado Só porque eu tava falando Que tava fácil, né? Incrível Sempre quando Natasha Fala que tá fácil O negócio é lá e diz Ah, Natasha, tá fácil Então toma uma fase difícil Tá, esse aqui Eu já tenho que pensar Que tem uma esteira Mas eu acho que não vai influenciar Tá, ok Acho que era só fazer isso, não? Porque aqui, ó Tem um negócio de lava É, era só fazer isso, gente Agora ficou fácil de volta Olha a skin dessa menina, gente É toda rosa Achei muito bonitinha Tá, esse aqui Gravidade ativada Ah, ok Calma Ah, dá pra passar assim, eu acho Vamos ver, né, gente? Vamos tentar Pra ver se vai dar certo Cancel Já deu tudo errado Calma Eu queria que fosse direto aqui, ó Aí daqui A gente já pega pra cá E já pega pra lá Não, não Eu acho que vai dar certo Pera Aqui Não Vai dar errado Vai dar errado Calma Eu acho que eu vou fazer ao contrário Já pra garantir esse final Aí esse Aí vem pra cá Vem pra cá Ai, tem que dar certo aqui, gente Ai Não, eu esqueci Eu esqueci que tinha o negócio da gravidade E agora? Tem como voltar? Não tem como voltar Calma Ai, gente Esse aqui ficou complicado Calma Calma Aqui Ok Ai, gente Que medo Vai gastar tudo já Ah, pera Mas já gastou? Como assim? Gente, tá complicado Não, ele caiu Que difícil Calma Eu vou cair aqui Daí eu vou passar Aí Eu vou ter que vir pra cá Desse jeito Então Eu acho que compensa mais eu ir pra cima E ir pra cá Eu acho que vai dar certo O que vocês acham, gente? O bom é que eles não se movem aqui Imagina se eles continuassem com a gravidade aqui Enquanto a gente passa Aí ia ser impossível A escrita tá me esperando, tadinha Gente, ela já sendo pra lá no jogo aqui E eu aqui ainda, né? Calma Ixi, temos um pedrão aqui Vamos ver o que eu posso fazer Pera Eu não sei se isso que eu fiz faz sentido Eu acho que faz sentido Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Aqui, ó Gente, a gente faz um morro Ai Quase que foi Calma Deixa eu esperar aquela bolota passar E passei Gente, tranquilo Tranquilo Vamos lá E agora? Ah, aqui tem lava Aqui é só fazer uns morrinhos Beleza Passei Ok, estamos na 17 Vamos pra 18 Falta bastante ainda Mas vamos lá que eu quero chegar no final disso aqui, gente Ai, mentira Pera Gente, não Não é possível O que eu vou fazer aqui? Eu tô um pouco confusa Mas eu vou tentar Pera Será que tem momentos específicos que ele fica sem calma? Ah, era aqui que era pra eu ter feito Nossa Tá, mas eu acho que vai dar de eu passar assim Não, acho que ele muda toda hora, gente Não entendi direito Se vocês entenderam, comentem aí pra mim Esse eu não entendi muito bem, não Calma Por que que tá no outro? Ok Tá, esse aqui não tem gravidade Pelo amor de Deus Não aguenta mais gravidade, não Tá, vamos subir pra cima Até porque não tem como Coisar pra baixo Eu acho que eu vou ter que Dar um pulinho aqui Um pulinho aqui E um pulinho aqui Vamos ver se vai dar certo Eu acho que o último eu não vou alcançar Eu tô sentindo que o último eu não vou alcançar Ah, aqui ó Nem precisava, gente Nem precisava, mas deu certo Aê, gente De boa Faltam 11 fases Vamos lá, galera Esse aqui tem gravidade Aquele ali eu não sei o que eu vou fazer, gente Ok Pera Eu não sei como é que ele tá aqui no jogo Eu acho que dá pra pular aqui do lado, gente Pera, não dá não Acho que eu não vou alcançar Vamos de novo Calma Será que não dá mesmo? Deixa eu tentar mais uma vez, gente Aqui e... Ah, deu certo, gente Deu boa Aê Cadê a Haihai? Será que ela vai conseguir, gente? Vem, Haihai Vamos passando enquanto isso, gente Pera aí, deixa eu ver o que é essa aqui Gravidade ativada Eu acho que é só fazer isso Não Acho que não, pera Não Eu desenhei um negocinho ali, gente Calma Não, aqui não vai dar pra pular desse jeito, não E se eu desenhar um triângulo? Também não Um quadrado Um quadrado Vai se encaixar perfeitamente ali Não vai se encaixar, mas... Gente Como é que eu vim parar aqui? Calma Eu vou ter que me jogar Gente, eu andei? Eu não sei Ok, mas eu... Agora vai Ah, é o que eu tava aqui Alguma coisa deve ter acontecido Que eu caí ali Deu bom aqui com o quadrado, gente Vamos lá 22 Se você tá torcendo pra eu passar Deixa o like no vídeo Gravidade ativada Ok Deixa eu fizer uma barra reta Ah, foi, gente Era mais fácil do que eu pensava Eita Aqui ali tem um negócio escrito O que que é? Desenhe no botão Para abrir esta porta Ah Nossa Ah, vai ter que ser um coisinha de nada Aê Deu boa Pera, pra que lado eu tava indo pra cá? 23, 24 Ah, deu boa, gente Que susto Tá Gravidade ativada Gente, será que é isso que ele quer que faça? Que isso, gente? Calma Nossa Vai ser difícil Não, pera Deixa eu analisar isso aqui Tá Será que eu não consigo? Eu consigo Eu consigo, galera Pera aí Pera aí Eu consigo aqui Ah, calma Vai ser de boa Pera aí, galera O jogo está tentando fazer parecer difícil Mas, na verdade Vai ser muito fácil Aqui E aqui A gente vai notar Ah Deu certo Eu já ia reclamar que não tava sobrando tinta Ok Ah, independente de onde a gente para Ele salva ali, gente Interessante 25 Vamos ver Tem um botão lá Ixi Gravidade ativada de novo Ok Eu vou ter que ativar esses dois botões Como? Eu não sei Pera aí Se eu fizer um triângulo Calma Um triângulo assim Olha, porque Se eu fizer uma coisa Que fique aquilo no meio E ao mesmo tempo Deixa eu passar Pera Esse aqui tá muito confuso Gente, como é que faz isso? Aqui 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 Eu acho que vai Não Não vai embora Não vai embora Não vai embora Deixa eu passar Por favor Ai, fiz parkour Passei Passei Nossa, esse aqui foi quase que não deu, hein São os dois botões pra passar a porta Não, pera Gente, eu acho que eu comemorei antes da hora Eu comemorei muito antes da hora Eu esqueci desse detalhe Calma aí Se eu fizer um x assim, ó Ok Um negócio foi Eu só precisava que esse botão ficasse ativado Calma Acho que agora vai, galera Acho que agora vai Eu vou correr muito Eu vou correr muito Essa ali eu mosquei Vamos lá Que falta pouca fase pra gente chegar no final Gravidade ativada Ok, pera Não dá pra Ah, não dá pra encostar Ok Eu acho que é só passar aqui, gente Ai, não Não, 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 não Ah, eu vou desenhar outro aqui, então Pronto Um vezinho E passei, gente O legal desse jogo é que cada fase Cada um vai fazer de um jeito, né Tipo, não tem um jeito certo Cada um se vira como pode Ah, pera Aqui Pera, aqui Ah, tá Acho que aqui é tranquilo Pera, eu vou fazer Um negócio assim mesmo, gente Que nem eu tava fazendo Esse aqui não tem gravidade Tô tão acostumada já com os de gravidade, né Ou tá muito pouco, galera Vamos ver Aqui não tem gravidade Eu queria que é só botar um aqui E outro aqui Vamos ver Agora a gente Parcureira De verdade Parcureira é bom, né Parcureira Hashtag Parcureira nos comentários, gente Parcureira é legal, Natasha Parcureira, parabéns Ai, de novo O negócio da gravidade, galera Não Ele foi Já arrasta pra cima E esse aqui Ok Eu acho que formou Eu vou passar correndo Antes que esses negócios caiam Andam aqui, né Pelo amor de Deus Ok Vamos ver É a última fase, gente Tô emocionada Pera, não dá de passar sem nada Que isso? Ai, ai, ai Galera Entendi o recado A gente vai ter que colocar Um monte de bolinhas ali E tem que ser aqui de cima Porque senão Aqui a gente não consegue Colocar por causa da barreira Então a gente vai ter que dar Muita sorte Mas bolinha cair Gente, eu sei se eu começar A atacar muitas aqui Na verdade eu só preciso de uma Acho que foi, hein Eu acho que foi Vamos ver, galera Ai, meu Deus Ai, que última checkpoint Chegamos no presente Chegamos no presente O que que tem aqui? Eu voltei pro início? Eu voltei pro início Mas tudo bem, gente Nós terminamos ali Alguém em emblema De primeira vitória Meu Deus A Rai Rai Ela passou pela segunda vez Boa pra Rai 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 Gente, Rai Rai Por que que eu tô chamando ela De Rai Rai? Agora que eu me reparo Um beijo pra Rai Rai Agora o apelido da Rai Rai Vai ser Rai Rai E é isso, gente A Rai Rai Mas, pessoal Esse foi o vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Usa o meu ser code Panda Quando for comprar Robux Ou Premium Pra me apoiar É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau